Olha, o governo Lula pretende mais do que duplicar a entrada de turistas estrangeiros no Brasil e atingir um volume anual de 8,1 milhões de visitantes em 2027. Vamos ver esses dados, então, aqui no telão. De acordo com a EmbraTour, em 2022 o país recebeu 3,6 milhões de turistas. Neste ano, até agosto, já são 4 milhões de turistas. Para o ano que vem, a projeção é de 7 milhões, audaciosa. Em 2025, 7,3 milhões. Em 2026, 7,8 milhões. E em 2027, 8,1 milhão de turistas. É isso, Jussara Soares, que fez essa apuração junto com o Daniel Hittner. Vou trazer a dona da apuração para explicar para a gente como que eles vão fazer esse milagre da multiplicação, hein, Jussara? É isso. Fomos perguntar para o presidente da EmbraTour, Marcelo Freixo, como atingir esses números, que são números, como você bem disse, audaciosos. Esses números, eles, segundo o próprio Marcelo Freixo, começaram a cair antes mesmo da pandemia. E isso intensificou, obviamente, durante esse período de restrições sanitárias. Como recuperar esse número, como atingir e duplicar esse número de visitantes? Segundo os dados do governo, como atingir esse número seria principalmente pela recuperação da imagem do Brasil no exterior. Com menos polêmica na política externa, isso já é um fator que ajuda a atrair, na visão do governo, a atrair mais visitantes. Mas não é só isso. Também tem a questão do custo favorável, visto que o real ainda está em defasagem perante ao dólar. Mais ainda, eles citam também a questão da maior conectividade na malha aérea, ou seja, mais voos internacionais chegando e saindo do Brasil. Então, isso também ajuda a trazer, a movimentar o turismo no Brasil. Além disso, eles também têm uma estratégia de melhorar a divulgação do Brasil no exterior, em feiras promocionais, que isso é muito comum ali no mercado de turismo. Com isso, eles separaram 25 mercados estratégicos. Entre eles, tem ali os vizinhos, como a Argentina, tem Portugal também, Estados Unidos e países europeus. Mas é uma lista ali de 25 mercados que eles vão tentar atrair mais visitantes para cá. Mas a gente tem uma sonora do Marcelo Freixo que explica melhor isso. A Embratura acabou de lançar um portal com todas as informações, 24 horas, de quantos turistas estão entrando, quantos voos nós temos, de onde vem esse turista. Por que isso é importante? É uma inteligência de dados, é uma qualidade da informação. O gestor de uma cidade, o gestor privado, o gestor de um estado que trabalha com turismo, ele pode se planejar melhor, ele pode ter mais eficácia na sua promoção do turismo, a partir das informações qualificadas que a Embratura está gerando. E isso vai gerar a possibilidade de ano a ano a gente ter um crescente para gerar um número cada vez maior de turistas visitando o Brasil. A gente começa a se aproximar os números de 2019, pré-pandemia, e o mais importante, de janeiro a julho, a gente já recebeu 4 milhões de turistas estrangeiros. Mas a informação mais animadora é que esses turistas estrangeiros, de janeiro a julho, deixaram no Brasil 18 bilhões de reais na nossa economia. Então é um grande caminho para gerar emprego e renda e fazer o Brasil voltar para o mundo.